O Amizade! Ah não, mas vocês vão viver também, né? Então vamos lá! Oi galerinha de luz tudo bem com vocês no vídeo é de pergunta quem vai pegar um ovo na cabeça na cabeça na cabeça aí se for água tem pode ter várias coisas eu mesmo eu vou sortear né meu filho muito bem então bom eu já curto e escreve aqui nas notificações para o vídeo você quer dizer que tiver terminar então a sua o seu free fire eu acho que ele acabou muito bem então fala detetive maria eduarda gente as perguntas vai ser perguntas sobre o canal para ver se tem um vamos ver então qual foi a última novidade que saiu no canal a última novidade é não novidade o que que qual o vídeo que eu coloquei lá sobre novidade sobre surpresa você chutou errou os dois erraram então já a gente já sabe que vocês estão muito ruim no canal né a resposta certa é a blusa dos detetives que vocês ganharam pode escolher um ovo anandinho e pode ser um ovo do dia mas não aqui lá onde cada vez aqui ó depende uma coisa também vai você passar na ponta é é a 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 tchau a a